O que me importa seu carinho agora Se é muito tarde para amar você O que me importa se você me adora Se já não há razão pra lhe querer O que me importa ver você sofrer assim Se quando eu lhe quis você nem mesmo soube dar amor O que me importa ver você chorando Se tantas vezes eu chorei Também O que me importa sua voz chamando Se pra você jamais eu fui alguém O que me importa essa tristeza em seu olhar Se o meu olhar tem mais tristezas pra chorar Eu sei O que me importa se você não tem mais tristezas pra chorar O que me importa ver você tão triste Se triste fui e você nem ligou-me O que me importa se você não tem mais tristezas pra chorar O que me importa seu carinho agora Se para mim a vida terminou O que me importa se você não tem mais tristezas pra chorar Amém. Amém.